Estamos aqui com o professor doutor Keith Jennings da Fundação Afro-Americana de Direitos Afro-Americana de Direitos Humanos. Estamos aqui com o professor doutor Keith Jennings da Fundação Afro-Americana de Direitos Humanos. Doutor Jennings, qual o propósito da sua visita ao Brasil? Qual é o propósito da sua visita ao Brasil? Eu venho de uma pequena delegacia para engajar e interagir views sobre a questão dos direitos humanos. E o que você espera da sua visita? Eu espero voltar aos Estados Unidos mais informados sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, mas, em particular, a situação que os afro-brasilienses estão enfrentando agora. E eu também espero que possamos estabelecer algum tipo de interagio, para que os afro-brasilienses, em particular, venham para os Estados Unidos e aprender sobre a situação dos afro-americanos afro-americanos. Do seu estado aqui, você pode ver alguma similaridade entre o Brasil e os Estados Unidos? Eu não tenho sido aqui tão long, mas eu tenho certeza que, quando eu voltar, depois de ter visitado Rio e Salvador, há algumas coisas que eu tenho. Há alguns problemas que eu tenho. Obviamente, o relacionamento entre a polícia e a comunidade, especialmente agora, muitos de nós estão prestando atenção para o que aconteceu um dia em Ferguson, com outro outburst, no aniversário do incidente, um ano atrás. O garoto branco. Exatamente. E alguém que todos conhecemos, Cornel West, foi uma das pessoas que foram arrestadas. E então, nós estamos muito preocupados com essa situação. Há alguns meses, aqui na Bahia, nós tínhamos algo de 20 filhos mortos ao mesmo tempo pela polícia. Então, isso parece similar. Talvez, isso pode ser pior. Mas as condições de repressão e opressão, não é necessariamente o que eu vim para aprender. O que eu vim para aprender, é como nós podemos trabalhar juntos para fazer uma mudança progressiva. E você vê muitas possibilidades para isso? Há vários tipos de conexões históricas, e nós só temos que identificar elas e ver como nós podemos trabalhar juntos. Muito obrigada e boa sorte. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.